Amizades quase sinceras, inutilmente o sorriso desprovido inflama a ferida racional à espera da insólita cura, que por vezes desaparece no afago artificial de ser socialmente atraente. Consumismo e alienação profunda recalchutam o gasto sentimental outrora sublime nos tempos de infância, onde tudo resolvia-se e esquecia-se, pois os jogos interpessoais não eram totalmente corruptos. Olhe ao seu redor e veja as hienas humanas se aproximarem e, de contraponto, faça a sua gargalhada ser mais insana do que a delas. E esqueça que o carinho é bom e conforte-se com sua solidão, pois ela é a única que nos acompanha do nascimento até a morte. Agora, se não aguentares o peso torto do teu personagem, faça malabares com bolinhas de nitroglicerina e faça feio para ficar bonito, pois seus novos amigos estão esperando-lhe na enfermaria e querem muito conhecê-lo. Juca antipático, o que pagava para ter amigos.